Existem dois aplicativos que os usuários do smartwatch Evo utilizam bastante, é o app LeFan e também o app Fundo Pro. Só que muita gente tem me cobrado no YouTube e também no Instagram quais são realmente as funcionalidades que esses aplicativos aqui eles entregam para os usuários do smartwatch Evo. Tem muita gente aí que é fissurado em exercício, por exemplo, quem compra geralmente o smartwatch Evo 11, curte muito a questão do GPS e são pessoas que gostam de se exercitar e ter os resultados precisos em muitas vezes ou na maioria das vezes no seu relógio. Então, qual realmente é o melhor para esse tipo de exercício, por exemplo? Eu vou te contar tudo isso, é logo após a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo, você está no canal Fernando Tutorias Tech, seu canal de tecnologia. Na tecnologia, como eu te falei, muita gente que utiliza o smartwatch Evo, geralmente eles baixam mais o aplicativo LeFan e o app Fundo Pro. Eles realmente perguntam qual é a funcionalidade que esses aplicativos eles entregam. Muita gente baixa esses aplicativos, mas às vezes não sabe utilizar. De acordo com a orientação de inscritos aqui do canal também, eu resolvi vir fazer esse vídeo para poder contar para vocês realmente ou na verdade mostrar aqui na prática quais são as funcionalidades que esses aplicativos eles entregam. Bom, já quero te convidar também, se você não está inscrito no canal, já aproveita, se inscreve, ativa as notificações para que o YouTube possa te falar das novidades que rolam por aqui. Também, se você gosta do canal Fernando Tutorias Tech, se você gosta desse assunto, deixa o seu like nesse vídeo que é muito importante. Eu estou aqui com o smartwatch Evo 11, apenas para ficar de exemplo. Geralmente, quem utiliza esse app LeFan é quem usa o smartwatch Evo 11. Principalmente, eu costumo dizer que o aplicativo LeFan é o que se adapta melhor com o Evo 11. Mas também pessoas utilizam o app Fundo Pro, mas na maioria delas são aquelas que utilizam o smartwatch Evo 12. Eu quero dizer o seguinte, para deixar bem claro, se você talvez quer adquirir um smartwatch Evo, se você já comprou um smartwatch Evo, para que você possa compreender e talvez não se decepcionar, é o seguinte. Já falei muitas vezes aqui nos vídeos no canal e vou repetir mais uma vez. Lembrando que o smartwatch Evo não é um Apple Watch e também tem muitas variações nos seus resultados em alguns casos. Não é para tanto, mas nesse vídeo também vou te falar qual o segredo que você pode fazer para evitar com que essas variações sejam muito grandes. Então assim, ele não é realmente perfeito em suas marcações. Se você realmente está querendo um smartwatch que marque perfeitamente centímetro por centímetro, eu digo o seguinte para você, não é o Evo que você deve comprar, você deve comprar um outro smartwatch. Mas se você realmente gosta muito do smartwatch Evo, o Evo 11, por exemplo, que tem GPS, quer comprar um smartwatch Evo 11 para fazer exercícios e etc., tudo bem, você tem que compreender das limitações desse smartwatch. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu mostro onde você pode estar também fazendo essa configuração com relação a colocar o seu peso, a sua altura e outras informações que são necessárias. Isso eu mostro em outro vídeo aqui no canal, tá bom? Para você que quer fazer exercícios aqui utilizando o smartwatch Evo 11. Só lembrando que além de você configurar no relógio, colocar todos os dados, de peso, altura, tá bom? Você também tem que configurar no aplicativo. Eu vou começar aqui com o app LeFan, tá bom? Aqui é o app LeFan, ele está aqui zerado, tá? Não tem nenhuma informação armazenada nele. Você tem que lembrar o seguinte, a mesma informação que você coloca aqui no relógio, no smartwatch, tá? De altura, peso, você tem que colocar do mesmo jeito também aqui no aplicativo. Isso é importante, né? Quando você for configurar, você tem que colocar essas informações. Você vai clicar aqui, tá? Você vai colocar aqui os seus dados pessoais, tá? Aqui no caso você vai colocar, deixa eu só verificar aqui, tem uma opção aqui certinha para você ir, tá? Dados, não, está aqui, beleza? Aqui você vai colocar no caso o nome que você quer ser chamado. Sexo é a unidade métrica, você vai colocar ali, tá bom? Aqui você vai colocar a sua data de aniversário, enfim. Vai colocar ali altura e peso. Essas informações têm que ser as mesmas inseridas já aqui no smartwatch, tá? O segredo que eu falei para vocês é o seguinte, muitas vezes as pessoas reclamam que tem uma variação muito grande quando passa os dados aqui do relógio para o telefone, que dá uma variação muito grande, porque às vezes a diferença está muito grande com relação à questão de peso e altura. A mesma configuração do relógio não é a que está no aplicativo, aqui no celular. Então, por exemplo, o inscrito falou o seguinte, Fernando, eu fiz exercício, beleza, corri, no relógio estava certo, mas quando eu passei para o telefone, no aplicativo ele deu uma variação muito grande. Então, certamente, não estava configurado certinho, tá? Ele já tem uma variação mesmo de natureza, digamos assim, no smartwatch Ivo 11, mas não é para tanto. Se você tolerar essa diferença que tem aí, configurado certinho, você vai usar ele satisfeito, tá bom? Então, colocou os dados certinho aqui, tá? Você fez ali o seu exercício, também tem um vídeo no canal onde eu mostro, no aplicativo LeFan, por exemplo, tá? Onde você vai ver o resultado de tudo. Por exemplo, vamos aqui então nessa parte, o movimento, tá? Olha aqui, aqui está, por exemplo, mostrando a parte de corrida, tá? Só lembrando que após você fazer qualquer tipo de exercício, você estando aqui nessa tela inicial, você apenas vai deslizar aqui, olha, de cima para baixo. Quando você deslizar, tá? Ele já vai ali sincronizar, olha só. Tipo, você fez um exercício, né? Correu, trouxe o smartwatch Ivo 11, tá? Ou então o Ivo 12, conectou aqui, eu falo do Ivo 11 porque geralmente é o que mais eles usam para exercício devido ao GPS. Trouxe o smartwatch, pareou com o relógio, você vai, né, fazer aqui isso. Eu já fiz vídeo falando sobre isso, mas vou repetir aqui, tá bom? Então ele vai trazer todos os resultados de caminhadas, né, de corridas, de passos. Como eu já falei para vocês, tá? Aqui, olha, esse aqui é os dados de caminhada, ele vai dizer quantos passos você deu, tá? Aqui também ele vai falar a distância que você percorreu, isso aqui serve no caso principalmente para quem usa o smartwatch Ivo 11, tá? Ele mostra a questão do GPS, tá ali. Aqui ele mostra calorias gastas, tá? Essa questão de caloria também, ela vai ficar de uma forma mais perfeita e mais próxima do verdadeiro, digamos assim, também vai que você tem que colocar a mesma configuração de altura, peso aqui no aplicativo. Não esqueça disso, isso é muito importante. Ali vai medir as calorias, tá? Pressão arterial também, para aqueles smartwatches que medem a pressão arterial, tá? Também a questão de minuto, ritmo cardíaco, como foi. E aqui o monitoramento de sono, tá bom? Então, isso tudo o app LeFan, ele entrega para você, tá? Aqui a parte de movimento, é quando você está pareado com o relógio tudo certinho, também tem um vídeo aqui no canal que fala sobre isso, aqui você vai conseguir mudar de caminhada para corrida, para ciclismo e outras atividades mais, tá? A gente vai passando aqui, resumo, né? De tendências aqui você tem, para o dia, para o mês, né? Enfim, tudo aqui configurado certinho para você. Eu acho que se você pegar o seu app LeFan no teu celular e começar a dar uma mexida nele melhor, para você começar a entender as funções, isso é muito importante, tá bom? Então aqui, ele mostra os contadores de passos aqui, para você. Tem todo um gráfico aqui, isso é muito legal. Monitoramento de sono, ele vai mostrar para você aqui, olha, onde você esteve com o sono ali mais leve, o sono mais profundo, tudo isso ele vai mostrar, tá? Pode ser que tenha uma leve variação, isso é importante também, o smartwatch EV11, ele não é tão péssimo quanto a questão de marcação, como muitos acham, tá? Com esses dados, ok? E aqui também vai ter a opção de ritmo cardíaco, tudo isso ele vai mostrar para você aqui, tá bom? É só deslizar aqui para o lado, pressão arterial também vai te mostrar, como eu já te falei, questão de calorias também, a distância percorrida, enfim, ele vai mostrar para você todo o trajeto. A partir do momento que você usar, por exemplo, no GPS, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu já mostrei essa opção, ele vai mostrar realmente um mapinha, né? Vai ficar um mapa para você aqui, a questão por onde você, por exemplo, quando você clicar aqui na questão distância, ele vai mostrar para você aqui um mapa realmente de onde você percorreu com o seu smartwatch EV11, esse eu falo do smartwatch EV11, tá? Agora no app Fundo Pro, ele tem, digamos, as mesmas funcionalidades também, tá? Ele tem essas mesmas funcionalidades no app Fundo Pro, tá? Só lembrando que eu já vou adiantar para você o seguinte, se você usa o smartwatch EV11, se você usa o smartwatch EV12, mas sempre eu foco no 11 devido ao GPS, se você realmente quer um resultado mais apurado, se você quer um app melhor de se mexer para esses resultados que você quer, né? Você não foca somente em ligação e notificação, mas quer resultado de exercícios, fica mesmo com o app LeFan, tá bom? Fica com o app LeFan que ele te dá um resultado bem melhor. Aqui também, da mesma forma, não esqueça de inserir os seus dados, tá? Você vai ter que inserir os seus dados aqui no aplicativo, dizer quem é você realmente, as suas informações aí, de peso, altura, enfim, tudo isso você vai ter que colocar aqui no aplicativo Fundo Pro, isso é muito importante. Tem gente que faz essa configuração ali do relógio, mas esquece do aplicativo. Ou então não faz nenhum nem outro, já sai correndo e não marca nada e aí realmente dá essa diferença muito grande, tá bom? Tá ali, você vai colocar as mesmas informações que eu falei em relação à questão do Fundo Pro, tá? Tem que estar tudo perfeitinho, beleza? E aqui o app Fundo Pro, ele vai aqui te dar todas as informações também de passos, o que você percorreu ali, calorias gastas, batimentos cardíacos e outras coisas, mas também tudo isso ele tem, tá? Eu ainda posso dizer para você o seguinte, eu recomendo sempre, tá aqui, olha, passos, é dormir, tá? Sempre eu falo que o app LeFan, acho que você já deu para ver, que ele é um app mais completo, por isso que eu falo que para essas informações realmente tem que ser o LeFan, tá? Estatística de sono, ele não traz tantas informações quanto a questão do app LeFan, tá? Então assim, esses aplicativos tem essas funcionalidades, tá? É importante você ficar atento às limitações do smartwatch Ivo, é importante você ficar atento também às limitações, a erros que esses aplicativos às vezes trazem, você tem que também estar com o seu aplicativo sempre atualizado, sempre dá uma olhadinha na loja de aplicativos ali, é na Apple Store, então na Play Store do seu telefone para ver se está pedindo para o app LeFan ou fundo pro, enfim, dar uma atualizada, mantém ele atualizado, tá bom? E eu tenho certeza que você aí que está assistindo esse vídeo agora não se atentou à configuração aqui do smartwatch, perdão, do smartphone, se eu falo lá nos dados do aplicativo, peso, altura, tá bom? E também você talvez não se atentou às configurações aqui do relógio, em relação a essas informações aí, sua de peso, altura, o que você realmente é, né? Isso é importante a gente configurar também. Eu tenho vídeo aqui no canal onde eu já mostro tudo isso, mas eu posso se adiantar aqui, tá? Que você pode ir aqui nas configurações do Ivo 11, tá bom? Você vai aqui nessa opção aqui de personalizar, que está personal, tá? E aqui você vai colocar aqui tudo o seu, tá? Você só clica para o ladinho aqui e ele já vai te dar todas essas informações que você pode estar configurando tudo certinho para que você não venha ter problemas com relação aos resultados e ser o mais fiel possível, tá? Eu tenho certeza, eu creio sim, que eu ajudei bastante você nesse vídeo com essas dicas aqui. E mais uma vez, muito obrigado pela tua audiência aqui no canal e com certeza nós nos veremos no nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau!